Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos de Mikhail Tal Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez E hoje pessoal vamos para mais uma partida do livro do Mikhail Tal A Vida e os Jogos de Mikhail Tal Na partida de hoje o Tal joga contra Josef Zilber Essa partida aconteceu em 1949 no torneio de Riga O Tal aqui com seus 12 anos de idade e o Zilber com 15 E antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora Já aproveita, se inscreve no canal Não esquece pessoal de por favor dar o joinha que é muito importante Para ajudar a divulgar o vídeo E se quiserem ativem o sininho Que toda vez que sai vídeo novo o YouTube vai te notificar E para quem gosta do conteúdo do canal Considere se tornar membro e apoiar o canal Pessoal, hoje eu acho que vocês vão notar que minha voz está um pouquinho rouca Mas eu estou me recuperando de uma dor de garganta Então pode ser que eu dê uma desafinada aí Durante o vídeo, tudo bem? Bom, e sem mais delongas, bora para o tabuleiro Bom pessoal, nessa partida o Tal está jogando de brancas E o Zilber está jogando de pretas E o Tal abre com E4, peão rei O Zilber responde com E6, D4 e D5 Aqui a gente vai para uma defesa francesa Olha que legal Vamos ver com o Tal aqui como é que se joga contra uma francesa O Tal responde com o cavalo D2 Que é um lance bem legal, já protege o peão de E4 C5 agora atacando o peão de D4 E toma D5, dama toma D5 Cavalo de GF3 E aí você me pergunta Felipe, por que o Zilber não tomou o peão aqui de D4? E o Tal também não tomou o peão Bom pessoal, aqui o que acontece? Capturar esse peão aqui só está perdendo um tempo Ele vai ser um alvo fácil Então, às vezes o pessoal não captura mesmo Prefere não capturar Isso aqui ainda é teórico E o Tal não capturou o peão aqui do Zilber Porque também não faz muito sentido Só está ajudando o Zilber aqui Que vai desenvolver o bispo ganhando um tempo Então ele prefira desenvolver o EPS e desenvolver o cavalo Tudo bem que traz uma proteção adicional para o peão Mas aqui não é a ideia em si A ideia é desenvolver peça para poder rocar e colocar o rei em segurança Seguindo Cavalo C6 Bispo C4 atacando a dama Dama vai para H5 D toma C5 Então agora sim o Tal capturou o peão B toma C5 Então o bispo aqui Captura o peão já ganhando um tempo E capturando a peça Cavalo E4 atacando o bispo E mais do que isso pessoal A ideia não é só atacar o bispo Porque o bispo ainda está defendido pela dama Mas é trazer as peças aqui E aproveitar que o Zilber colocou a dama na coluna H Tentar sofocar ela Quem sabe não consegue prender a dama e ganhar material Então o Tal vai para umas ideias bem interessantes Cavalo de G7 Então o Zilber continua desenvolvendo peça Bispo G5 E o Tal continua aqui Tentando prender a dama do Zilber Dama G4 Então o Zilber começa a manobrar a dama Para tirar ela aqui desse aperto Desse sufoco Dama D3 B6 Trazendo uma proteção adicional agora Para o bispo que está atacado Grande Roque Então aqui né Roque pelo Zilber E a gente já viu que aqui vai ter uma partida Bem emocionante né Roques em alas opostas Normalmente resultam em partidas Bem agressivas Seguindo aqui Bispo F6 E qual a ideia do Tal né O Tal está esperando o Zilber aqui Capturar O Bispo E aí ele tem um duplo E agora Zilber Fazer o que? Tem recurso? Tem pessoal Aqui tem recurso tá Então o Zilber ele segue com Dama F4 Cheque Ganhando um tempo E tirando a dama do duplo Depois de Rei B1 Agora sim O Zilber captura o Bispo Com G Toma F6 Então apesar de ter aberto aqui A coluna G O Zilber conseguiu pelo menos Salvar a dama E agora a Tal Tem compensação Pelo Bispo sacrificado? Vamos ver Então G6 Atacando Perdão G3 Atacando a dama Dama volta pra H6 G4 Tal não perde tempo Ele continua atacando Dama F4 G5 F toma G5 Cavalo de F Toma G5 Olha o Tal Trazendo as peças Com que velocidade Ele faz isso pessoal Cavalo G6 H4 Agora fixando o cavalo Cavalo B4 Então o Zilber aqui Ele também continua né Atacando Fazendo lances ativos A dama tá atacada Então dama H3 O Tal Traz a dama também Pra ala do rei Pra continuar o ataque E5 Fixando a dama Dama G2 Bispo F5 Atacando o cavalo H5 Atacando o cavalo também Rei G7 Então o Zilber Traz o rei aqui também Pra ajudar Na defesa H toma G6 H6 E o Zilber Mantém a posição Fechada E nessa posição Pessoal O Tal Vai pro lance Brilhante Pra questão De exercícios Se vocês quiserem Pausem o vídeo Tentem encontrar o lance Encontrou? Não? Vamos lá O lance do Tal Pessoal é Bispo toma F7 Esse lance É muito brilhante Por que? O Tal Tá com o cavalo Atacado Mas ao invés de tirar o cavalo Ele traz complicações Na posição pro Zilber O que eu quero dizer com isso? Por exemplo Se o Zilber Tentar Aqui Capturar o cavalo A gente tem mate Com torre Aqui em H7 Então por isso O Bispo aqui Tirando as casas De fuga do rei E o cavalo Também Então essa é a ideia Então não dá pra capturar Aquele cavalo Voltando aqui Então Por exemplo Também Felipe E se tomar o peão Fizer Bispo aqui Toma em G6 Pra poder liberar A torre Pra capturar O Bispo E o rei Continua protegendo Aqui O peão Pra torre Não capturar Mantendo a posição fechada Funciona? Pessoal Não muito bem Porque aqui a gente teria Torre Toma H6 De qualquer jeito Depois de rei Toma H6 Aqui por exemplo Daria pra seguir Com o cavalo E6 É um lance Muito forte Cavalo E6 Porque aqui A gente já está Ameaçando mate De novo Com a torre Ou com a dama Ou com a dama Aqui Em H1 Então aqui Teria que fazer Por exemplo Torre Toma F7 E depois de Torre H1 Cheque O rei Aqui está Na uma posição Muito difícil Aqui você vai ter Que cobrir De bispo Está correndo risco De cair Mais material Então assim Ainda assim Seria uma posição Desastrosa Aqui mais Dois ou três Lances Vai ter mate Como por exemplo Bispo aqui Em H5 Cobrindo Como eu tinha Mencionado antes Depois de Cavalo Toma aqui Em F4 Ou seja Caiu a dama Viria E toma F4 E depois De Torre Toma H5 Cheque Claro O rei Vai ter que Capturar Senão Não tem Outra Aqui Forçado Então o rei Toma H5 Mas agora A gente Teria aqui Dama Em G5 Mate Então como eu disse Em mais alguns Lances aqui Seria a mate Também do mesmo Jeito Então por isso Que o lance É tão Brilhante Então o que Que o Zilber faz Vamos voltar Lá na posição Ele se defende É claro Voltamos na posição O Zilber faz Aqui o único lance Na posição Teórico Que é Torre toma F7 Capturar Esse Bispo Que é o Pivô De toda Essa situação Ruim Do rei Dele Aqui Claro O tal Segue com G Toma F7 H Toma G5 Cavalo Toma G5 Dama Toma F2 Cavalo E6 Cheque Rei Toma F7 Dama G7 Cheque Rei Toma E6 Torre H6 Cheque Bispo G6 Forçado Tá pessoal Aqui não tem outro Tem que ser Bispo G6 Dama Toma G6 Cheque Rei E7 Torre H7 Cheque Rei F8 Dama G7 Cheque Rei E8 Forçado Dama D7 Cheque Rei F8 De novo Forçado Mas agora Torre H8 Entrega Mate Real tal Conseguiu dar Cheque Mate Aqui no Zilber Bom pessoal Agora vamos dar uma olhada No relatório Do chess.com Para a gente ver Aqui Como ficou Essa partida Olha a precisão Do tal 80.1 E do Zilber 57.9 Não foi Aquela partida Mais precisa do tal Mas vão dar um desconto Estava no início da carreira dele ainda E esse gráfico Assusta Porque A gente olhando aqui Teve os erros Tanto do tal Quanto do Zilber No começo do jogo Mas o tal Chegou a ficar com quase 6 pontos De vantagem Dava praticamente Ganho Só que ele cometeu um erro E deixou o Zilber Com quase 4 pontos e meio De vantagem Só que durante o jogo Aqui A gente teve mais alguns erros De ambos os jogadores Mas o Zilber Cometeu Uma primeira Gafe Aqui Onde ele perdeu Bastante vantagem E depois ele cometeu Mais uma Gafe E aí não teve jeito O tal Foi lá E conseguiu Converter Essa vitória Perdão Converter essa vantagem Aqui numa vitória E teve lá Quando ele já estava Ganho Um lance brilhante Dele com quase 8 pontos e meio De vantagem Aliás Mais do que 8 pontos e meio De vantagem E eu queria apontar Esses 3 lances Com vocês O primeiro erro Do tal A gafe Do tal Que deixou o Zilber Com uma vantagem Muito boa E as duas gafes Do Zilber Que deixou o tal Ganho Depois de novo Tá bom Então bora pro tabuleiro Pra gente pontuar Esses lances Aqui Aqui a gente Tá indo pro 12º lance Pessoal E Tem o erro Do tal E é bem legal Porque se eu Aqui ele comenta Que ele foi pego De surpresa Ele imaginava Uma coisa Mas acabou Acontecendo outra Que foi o que? Foi o lance Bispo F6 Tá? Então essa é uma gafe Muito feia aqui Porque esse lance A ideia dele Era se o Zilber Capturasse Dar um duplo De cavalo O que ele não considerou É que o Zilber Ele tinha recurso Na posição E foi o que o Zilber Fez Ele fez aqui Dama F4 Cheque Ele conseguiu Não só tirar A dama Da fogueira Como ganhar Um tempo E capturar O bispo Na sequência Que foi o que Deixou o tal Mal Foi onde ele Perdeu muita vantagem Voltando aqui Voltando Qual seria O melhor lance Aqui pro tal Pessoal Por incrível Que pareça O lance aqui Era H3 Atacando a dama Tá? E esse lance Aqui é muito forte Porque deixa A dama Na posição Muito difícil Aqui o Zilber Teria que fazer Por exemplo Um dama F5 E tentar procurar Uma brecha Aqui Uma escapatória Tentar fugir Pra algum lugar Porque como a gente Pode ver A dama aqui Tá sufocada Já E é muito provável Que ela caia Então essa Essa era a ideia Continuar atacando A dama E tentar Prender ela Aqui na posição Mas o tal Acabou Tentando Mais um sacrifício Mãe iraculoso Dele Mas enfim Dessa vez Não deu Né? Dessa vez Aí realmente Foi um erro Da parte dele Mas vamos dar Um desconto Menino tal 12 anos Início de carreira Agora vamos dar O Zilber posicionou O cavalo Nela Mas já abriu Não tem mais Covertura de peão E o bispo Também tá na diagonal Ameaçando O ponto de f7 Então Avançar o peão De e6 Só traz mais fraqueza Na posição Pra Segurança do rei Então ele não Deveria ter avançado O peão Deveria ter mantido Ele na diagonal Bloqueando O bispo Isso era muito importante E qual seria O melhor lance Na posição Pro Zilber Voltando aqui O melhor pra ele Pessoal Seria por exemplo Fazer aqui Um lance Como o bispo B7 Por que? O bispo B7 Ataca o cavalo Que é o defensor Do cavalo Aqui de g5 E por enquanto Tá defendido Pelo peão Também Mas Há uma peça Aqui Que se por exemplo Ele trocar Seria bom pra ele Vamos lembrar Que aqui O Zilber Tá com uma peça Menor a mais Com o bispo a mais Então O que ele conseguir Trocar de peça Pra aliviar o ataque Do tal Pra ele é ótimo Então claro O tal Não ia deixar Esse cavalo Cravado Aqui na torre Então ele por exemplo Ia fazer Torre de H E1 Depois de bispo Toma aqui Em E4 Trocando as peças Era pra seguir Com o torre Toma E4 Que também Ajuda a atacar A dama Depois de Torre de A D8 Propondo Mais trocas Aqui Vire a torre C1 E não Dá pra trocar Tá pessoal Por que que não dá Pra trocar Se por acaso Houver a troca Das torres Aqui Tem ameaça De mate Na posição Tá Lembre-se que aqui O rei tá trancado No fundo E não avançou Nenhum peão Ainda Tá Então É mate Não é mate Ainda Mas haverá Ameaças Aqui na posição Tá Então por isso Que não é uma boa Ideia trocar Deixa eu voltar aqui Então o melhor Fazer mesmo É torre C1 Tá bom Depois de um Dama F5 Aqui saindo do ataque O jogo que segue Tá Continua melhor Pro Zilber Que ele continua Com uma peça menor A mais na posição E ele vai fazer De truco Perdão Ele vai fazer de tudo Pra trocar peça Aqui E continuar mantendo Essa vantagem No jogo Bom Agora vamos dar uma olhada Na segunda gafe Do Zilber Pessoal A segunda gafe Do Zilber Pessoal Foi logo depois Do lance C5 Que foi a primeira gafe Dele Tal fez Dama aqui em G2 E ele fez Bispo F5 Talvez com a ideia De trocar peças Continuar trocando Material Mas O que que acontece Aqui Não é a melhor Lance na posição Porque de novo A gente tem aqui O ponto de F7 Duplamente atacado Com possibilidades Da cheque no rei E manter o rei Nessa diagonal Aqui é muito incômodo A gente viu Que durante o jogo Ele jogou o rei Aqui pra G7 Mas de novo Não é a melhor Lance na posição Porque tá Porque tá numa coluna aberta Então o que seria Melhor pra ele Nessa posição Voltando aqui O melhor seria Por exemplo Fazer um rei H8 Tá Tira o rei da diagonal Tira o rei da coluna aberta É o melhor lance É o melhor lance na posição Mas agora conseguiu trocar Duas peças menores Por uma torre Então vantagem aqui Pras pretas É Eu só não digo aqui Que estaria muito Que está muito melhor Pras pretas Porque agora O Zilber Tem um grande problema Na posição Que é o rei exposto Então isso aí É um problema Na posição das pretas Que equilibra bastante A partida Mas em geral Aqui se fosse Pra dar uma montação Eu diria que Pelo menos Um ponto de vantagem Para as pretas E o que as pretas Tem que tentar fazer Agora na posição Trocar peça E aliviar o ataque Se nessa posição Conseguir trocar peça Aliviar o ataque E tentar levar Para o final Provavelmente As pretas ganham Bom pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado É uma partida Muito instrutiva Que novamente Relembra pra gente Que é muito importante Manter a segurança Do rei Eu desejo a todos vocês Bastante rei Tinha uma ótima semana E a gente se vê No próximo vídeo Valeu